E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kiel Alves e está começando aqui mais um Soi Kiel aqui no seu YouTube. Bom galera, nós estamos hoje no nosso primeiro vídeo, nosso quadro novo aqui no canal em cartaz. Cara, eu estou muito ansioso para fazer esse quadro e trazer novidades para você. Tudo que vai sair nas telinhas do cinema, ou na plataforma da Netflix, ou em outras plataformas. Lançamento vai ser aqui nesse quadro que eu irei trazer para vocês. Galera, de abertura desse vídeo de hoje, eu irei trazer para vocês as datas e estréias das séries mais aguardadas na Netflix em 2020. Olha aí nossa vinheta que está muito legal e vamos já passar para vocês. Tá bom? Vamos lá! Já temos as datas de La Casa de Papel, Ozaki e as demais séries que estão programadas para próximos meses na nosso streaming aqui na Netflix. Cara, tem muita coisa legal nesse vídeo de hoje. Bom, respondendo rápido, qual é o tipo de conteúdo que você mais assiste na Netflix? A. Você gosta mais de filme? Ou B. Você gosta mais de série? Se você faz parte da maioria, então certamente respondeu série. Afinal, quem é que não gosta de maratonar uns títulos e ficar nervoso quando não consegue terminar todos os episódios? Ou quando sente aquela saudade louca para vir novos episódios para você? A chance de você estar incluso nesse grupo é grande, já que a Netflix disse que o Brasil está entre os 10 países que mais maratonam a série. E foi por isso que nós decidimos fazer esse post aqui para você. Você vai encontrar as séries mais aguardadas, originais e não originais que possuem lançamentos de temporadas ou estreia confirmados para 2020. Vamos ler a partir do mês de março, porque o mês de janeiro e fevereiro já se foi, não é verdade? Então vamos aqui para as nossas séries que tem lançamento para você aqui no mês de março e abril, beleza? Galera, todos esses dados dessa pesquisa foi retirado do site Oficina da NET, com uma atualização no dia 2 do mês 3, mês de março, com as novidades todas fresquinhas para você. Galera, as séries que irá sair do dia 6 do 3 ao dia 1 do 5 na Netflix, são elas. Ongli Delicium, a segunda temporada no dia 6 do 3, Na Rota do Dieno Sujo, segunda temporada no dia 11 do 3, Elite, mano Elite é uma queridíssima Netflix, a terceira temporada irá sair no dia 13 do 3, Feel Good, a primeira temporada no dia 19 do 3, três séries irá ser lançada no dia 20 do 3, são elas. Carta ao Rei, a primeira temporada, Máfia dos Tigres, no dia 20 do 3, tem Anglet Game, a primeira temporada também lançada no dia 20 do 3, A Vida e a História de Merdan, a primeira temporada é no dia 20 do 3, não são quatro séries lançadas no dia 20 do 3. La Casa de Papel, vem com a quarta temporada lançada no dia 3 do mês 4, dia 3 de abril tem um grande lançamento da Casa de Papel. Outer Life, vocês vão ter que engolir, a segunda temporada vai ser lançada no dia 24 do 4, Hollywood, a primeira temporada vai ser lançada no dia 1 do mês 5. Esses são os lançamentos previstos para essa primeira maratona aí da Netflix, os demais meses eu não irei ler porque tem algumas séries ainda que não está com data prevista, não está com data prevista para lançamento, mas eu sei que em dezembro vai ter muito lançamento de série nova para a Netflix, beleza? Essas são as séries confirmadas para 2020 na Netflix até o momento, conforme dito, essas postagens serão atualizadas toda semana ou sempre que novas datas forem divulgadas pelo serviço de streaming. Sua série está na lista? Serviço está sua série lá? Deixe aqui seu nome e comentário que buscarão mais informações aqui para vocês, beleza? Gostou dessa nossa estreia aqui no nosso novo quadro aqui no canal? Se você gostou, já deixa seu like, compartilha com ao menos uma pessoa, fale, pô, nossa série vai sair tal dia porque o canal do Soikiel avisou, beleza? Muito obrigado para todos vocês, lembrando que quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Segunda-feira tem live e no sábado, gente, no sábado a partir das 9 horas da noite, tem a nossa primeiro capítulo da série nova aqui do canal, Cartas de um quase suicida, sou o Soikiel aqui no seu, no nosso YouTube, rumo a 10k, valeu, tchau, tchau, fui!